Nesse vídeo aqui vocês vão aprender como pintar neblina, como fazer esse efeito de neblina em uma camada só, numa pintura à la prima com pinheiros. Explicando um pouco melhor, tem diversas formas de fazer isso, eu vou explicar um pouco mais pra frente mas aqui a gente vai fazer de uma vez só, a gente vai começar essa pintura aqui de cima e vai descer até o final em uma sessão só de pintura sem esperar nada secar e a gente vai conseguir esse efeito aqui de uma forma simples e fácil que você vai poder aplicar aí na sua casa. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Amaury Júnior, eu sou artista plástico e professor de pintura e pra esse tutorial de hoje nós vamos usar uma telinha 20x30, uma tela normal de algodão e eu vou usar a tinta a óleo pra fazer essa pintura. Mas pra quem quiser pode fazer com tinta acrílica também. Olha só, existem diversas formas de você conseguir um efeito de neblina, um efeito ali bem convincente, bem realista de neblina. Já utilizei alguns aí em algumas pinturas. Alguns desses efeitos também servem pra nuvens, tá bom? E geralmente eu trabalho com a pintura em camadas, faço uma parte, espero secar, faço outra parte, espero secar. E quando eu vou fazer desse jeito, eu faço uma técnica diferente da que vocês vão ver aqui hoje. Essa técnica aqui é mais usada pra pintura ali em uma camada só, onde você resolve toda a pintura em uma sessão apenas. Quando você vai fazer em mais camadas, igual essa nuvem que eu tô mostrando aqui dessa tela, essa nuvem passando por cima das montanhas e tudo mais, a gente tem uma certa facilidade em relação a como conseguir deixar as coisas ali mais apagadas, porque a gente faz uma camada por cima, uma camada transparente de neblina ou de nuvem por cima de alguma coisa que já tá pronta. Nesse caso aqui do que a gente vai fazer hoje, nós vamos já criar esse efeito aqui com a tinta fresca. Então o processo é um pouquinho diferente, mas eu aposto que vocês vão gostar muito, tá bom? Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as cores que a gente vai usar e os materiais que a gente vai precisar. Vamos lá, quais cores a gente vai precisar? Lembrando que eu falei que eu vou usar tinta óleo, mas vocês podem usar se quiserem também tinta acrílica, não tem problema nenhum. Bom, não se preocupa com a quantidade de tintas que eu coloquei aqui na paleta, a gente não vai usar todas. A verdade é que você pode usar diversas cores aí diferentes pra fazer isso e ter um resultado legal. Eu sei que nem sempre você tem as cores que eu passo aqui no vídeo e às vezes não é fácil encontrar exatamente as mesmas cores, por isso é bom a gente ter opções. Cores que você vai precisar. Branco de titânio, tá? Branco de titânio é uma cor que você vai precisar nessa tela. E seria bom também que você tivesse aí um amarelo de cádmio. Amarelo de cádmio ou algum amarelo saturado aí como o de cádmio. Essas são as cores que você precisa ter. As outras, você pode ter diferenças ali, você pode ter opções diferentes, tá? Por exemplo, a combinação mais simples que você pode fazer aqui é acrescentar um verde versi e um preto. Aí, essa é a combinação mais simples que você pode usar pra pintar essa tela. Seriam essas quatro cores aqui, ó. Branco de titânio, amarelo de cádmio, verde versi e preto. Em vez do amarelo de cádmio, você pode usar também um verde inglês claro. Porque o amarelo tá aqui só pra gente poder fazer a iluminação do verde. Então, você pode usar um verde inglês claro também que vai suprir. Certo? Mas, quais são as cores que eu vou realmente usar? Bom, vou mostrar como seria a paleta reduzida das cores que eu vou usar aqui. Eu poderia usar o branco, né, como eu falei pra vocês. O amarelo de cádmio. E no meu caso, eu entraria com o azul ultramar e o sombra queimada. Lembrando que o azul ultramar, dependendo da marca, ele vai se chamar ultramar claro. Mas é a mesma cor. O sombra queimada. Com essas cores aqui, eu consigo fazer essa pintura. Tá? Não tem preto e não tem verde aqui, porque eu faço preto cromático misturando azul com sombra queimada. Esse aqui vira um preto cromático. E misturando azul com amarelo, eu faço verde. Isso aqui é a paleta que eu gosto de utilizar. Só que eu vou estendê-la um pouquinho pra nossa pintura ter um pouco mais de vibração. Então, pra isso, eu quero mais variedade de verde. Então, tô tentando segurar tudo aqui na mesma mão enquanto eu falo. Então, eu vou acrescentar um azul feita locianina pra mim ter uma variação de verde aqui nas misturas. E também... Meu Deus! E também um laranja de cádmio aí pra fazer alguns verdes mais quentes. Essas são as cores que eu vou utilizar. Você pode usar qualquer combinação dessas que eu mostrei aqui. Certo? Bom. Medium. Ou seja, aditivo pra tinta óleo. Eu vou usar aqui apenas o óleo de linhaça. Como é uma pintura de uma camada só, eu não vou trabalhar com solventes. Pra quem for usar tinta acrílica, você vai precisar aí de água pra ajudar a diluir um pouco sua tinta. Certo? Então, vamos lá. Vou organizar minhas tintas aqui na paleta. E aí, eu vou colocar aqui aquela paleta que eu mencionei pra vocês. Branco. Deixa eu colocar mais branco, porque eu com certeza vou usar bastante nessa tela. Talvez isso aí nem dê. Mas eu fico com dó de gastar esse branco, mas tem que usar, né? E agora que eu tô notando que eu tô usando minhas tintas mais caras pra fazer do Sorial. Ai, ai. Mas tá certo. O amarelo de cádmio. Deixa eu vir aqui pra outra ponta com o Sombra Queimada. Sombra Queimada é um marrom. Gente do céu, hoje eu tô... Deixa eu colocar um pouquinho mais. Sombra Queimada. Azul Ultramar. Isso aqui era aquela paleta básica que eu falei, né? Aí eu vou acrescentar duas cores aqui. Que é... Que são, no caso... Laranja de cádmio. E azul Fitalocianina. Ou azul Fitalo. Ou Fitalo Blue. Mesma cor, né? Prontinho. Essas são as cores que eu vou utilizar. Pincéis. Vocês estão vendo aqui que tem um pincel de maquiagem aqui no meio. Inclusive eu já até postei um vídeo aqui no canal fazendo nuvens com pincel de maquiagem. Aqui eu reduzi os pincéis apenas dois, pessoal. Pra ficar mais simples aqui esse passo a passo. Temos aqui um pincel 44118. Que é um pincel chato da Condor. Pode usar algum próximo aí. Algum da sua preferência. E aqui eu tenho um pincel Macrylan. Um P07. Um pincel de maquiagem mesmo, tá? Você pode usar qualquer pincel macio aí, ó. Meio arredondado assim. Pra fazer o mesmo efeito. Aqui no caso é pra esfumar um pouquinho o efeito. E, bom. Você pode fazer o desenho na tela com lápis, com carvão ou até com a própria tinta, tá? E aqui no caso eu vou fazer o desenho com a própria tinta mesmo. Só que por causa disso eu vou usar um pincel aqui mais fino só pra desenhar, viu? Mas não entra no tutorial. Vou pegar um pouco de óleo. Porque a tinta tem que estar bem diluída pra gente poder desenhar. Certo? Deixa eu pegar uma cor aqui que eu acho que vai ficar bom pra gente desenhar. Vou pegar um pouquinho só aqui do sombra queimada. Pessoal, é só pra fazer um desenho bem fino mesmo. Então, não usa muita tinta. Senão vai dar trabalho aí pra vocês depois. Lembrando aqui que eu falei pra vocês. O desenho é... No caso aqui o desenho ele vai ser bem simples. Olha só. Vou botar uma árvore aqui principal. Outra aqui. Tá vendo que o desenho vai ficar bem fininho? Isso aqui tudo são pinheiros, tá? Nossa, peguei muita tinta aqui com o pincel agora. Ali atrás já vai ter um pouquinho mais forte. E ali no fundo eu vou fazer... Aqui, essa parte aqui do fundo. Beleza, o desenho é bem simples. É só isso. Tá bom? É apenas isso. Esse pincel eu não vou precisar mais. Agora vamos começar a misturar as cores aí. Pra gente começar essa pintura. Bom, eu vou começar então fazendo o preto cromático que eu falei pra vocês. Que é a mistura de sombra queimada com... Azul ultramar. Vou usar aqui um pouquinho de óleo de linhaça. Nesse aplicador aqui tem o óleo de linhaça puro. E essa cor aqui, ela tá boa. Tá puxando um pouquinho pro lado do azul. Um pouquinho só, mas tá bom desse jeito. Mais ou menos isso mesmo que eu quero. Bom. Vou fazer uma cor aqui pra neblina, né? Pro céu ali. Vai ser como se fosse um cinza bem clarinho. A gente vai entrar com bastante branco. Na verdade a gente pode pegar praticamente quase todo branco. Deixa só um pouquinho. Pega um pouquinho do preto cromático. Pra dar uma cinzentada aqui. Mais um pouquinho. Perfeito. Agora, vamos pra tela aqui. Vou pegar o pincel número dezoito, né? Que é o pincel que eu vou usar pra preencher. Vamos começar a aplicar essa cor aqui na tela. Vou tirar isso aqui um pouquinho. Pra vocês verem melhor. Aí o quadro fica meio solto, mas eu seguro aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? No primeiro momento você pode fazer tudo de cima aqui até chegar nesses primeiros pinheiros tudo com essa cor. A variação a gente vai fazer já já. A variação de cor. Pode só preencher. Se precisar diluir a tinta um pouquinho, você pode usar o ar de linhaça. Desvia aí dessas primeiras árvores que você desenhou. Preenche bem. Ó, beleza. A gente preencheu essa parte aí do céu. E agora? Bom. Olha só. Agora a gente vai... Manchar um pouquinho o céu, mas a gente vai também descer um pouquinho mais isso daqui, viu? Vamos entrar com isso daqui até essa segunda fileira aqui de árvores, ó. Aí só precisa se lembrar mais ou menos onde tinha a primeira fileira. que ela vem aqui em cima. Aqui é uma parte que você não precisa passar muita tinta. Pode passar mais fraquinho, tá? Aí o sombra queimada, pra quem fez esse fundo aí com sombra queimada igual eu, ele vai manchar um pouquinho aí, tá? Normal. Acontece. Vocês vão entender por que que eu tô cobrindo isso daí já já. Bom, cobrimos aí. Acaba que esse desenho aí fica meio que perdido mesmo. Pra quem fez com lápis, ainda vai ver daí por trás. Quem fez com tinta igual eu não vai ver. Mas não tem problema, certo? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? A gente vai começar a brincar um pouquinho com essas cores. E tá uma coisa só. Beleza, vamos começar a escurecer um pouquinho. Pega essa cor aqui como referência, tá? Traz um pouquinho dela aqui pro lado. Se ela tiver acabado, faz mais aqui. Pega um pouquinho do preto cromático. Só um pouquinho. E vai escurecendo ela devagar. Tá bom? Bem devagar. Escureceu um pouquinho só. Beleza. Você vai pegar esse pincel aqui de maquiagem. Ou algum pincel macio que você estiver usando. Vai passar aqui de leve. Na parte inferior, tá? Tem que ser de leve. Agora eu vou descer isso aqui, pessoal. Vai fazer uma sombra aqui. Mas vocês já sabem que se trata de uma sombra e não de um local que a gente pintou mais escuro. É só a sombra, né? Aqui o efeito é bem tranquilo. Bem suave. Vai ficar bem manchado mesmo assim. Ó, pode subir. Não importa bem se é onde tinha algum pinheiro ou não. Só pode fazer o efeito aí mesmo. Vai dar certo. Pode confiar. Faz assim, ó. Sobe um pouquinho em alguns lugares. Em outros você pode deixar do jeito que estava mesmo. Beleza. Por enquanto ainda está bem fraquinho, né? Agora, vou colocar um pouquinho mais de sombra queimada. E vamos testar como é que fica isso daí. Só que não vamos fazer com o pincel de maquiagem. A gente vai usar aqui o pincel que a gente usou para preencher tudo. O pincel número 18. Nesse momento ele vai estar sujo de tinta. Então, é bom que você limpe ele. Ou, se possível, lave ele. Se você estiver usando tinta acrílica, você vai usar água para lavar seu pincel. Se você estiver usando tinta óleo, você vai usar solvente aí para lavar durante a pintura. Que solvente? Eco solvente, diluente eco, trebentina, água rasso. Tá bom? Pincel limpo. Vou pegar aqui um pouquinho agora dessa cor com o pincel. E vamos lá. Olha só o que a gente vai fazer, pessoal. Vamos trazer mais ou menos aqui assim. E vamos dar pinceladas para lá e para cá. Pode bater no pincel assim e abrindo ele. Como esse pincel meu está mais velho, ele não fica com aquela pincelada tão precisa. Vou fazer outra aqui. Faz um risco bem fininho. E vai jogando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Como se fosse um zigue-zague. E à medida que vai descendo, vai ficando mais largo. E em cima vai ficando mais estreitinho. Olha aí. E isso a gente está trabalhando ali a parte mais do fundo. Então é a parte principal ainda. Mais uma árvore. E aqui ainda cabe mais uma. Eu nem lembro mais como é que era aquele desenho que eu fiz aqui primeiro, tá? Mas é mais ou menos isso daí. Tudo bem. Essas são as árvores ali do fundo. Elas ficam mais embaçadas, mais desfocadas. Limpa o pincel de maquiagem. Pega um pouco dessa cor mais clara que você usou para fazer o céu. E vem aqui embaixo fazendo movimentos circulares. Tá bom? Meio que vai mesclando aqui embaixo para dar uma apagada aí nessa parte inferior. E também, se for viável, deixa mais claro. Às vezes mistura muito e não fica. Mas aqui, às vezes a gente consegue deixar mais claro. Beleza. Ficou mais claro, tá bom. Muito bem. O que você pode fazer agora? Pega um pouco dessa cor aqui. Pode descer aqui um pouquinho porque a gente vai ter que fazer mais uma árvore aqui por cima. Por enquanto, ainda está bem embaçado, né? Mas vai ganhando mais vida. Eu só estou preocupado, pessoal, com o meu pincel chato número 18. Porque ele está bem usado. Ele está mais arredondado. Então, não está criando exatamente o efeito de folha que eu quero. Quando é assim, eu troco o pincel para fazer o efeito. E acho que é o que eu vou fazer aqui, tá? Então, qual o pincel que eu posso usar? Para fazer mais detalhado, eu dei um pincel chato número 4 aqui, ó. Foi esse que a gente começou a fazer. Para fazer um pouco mais rápido, a gente pode usar até o pincel leque. Não costumo tanto pintar com o pincel leque, mas a gente pode usar aqui nesse tutorial. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Bom, isso aqui é um pincel leque número 2. Tá? E agora, em que cor que a gente vai usar? Pessoal, isso aqui é a cor mais escura que a gente tem. E isso aqui é a cor de árvore mais clara que a gente usou até agora. As outras vão estar entre elas aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Posso pegar um pouco dessa cor e um pouquinho dessa. Aí eu já crio uma cor mais escura. Um pouquinho mais aqui. Isso já faz árvores mais perto um pouco. Beleza, e depois disso? Bom, eu posso fazer mais escuro ainda aqui. Isso é a cor de sombra dessas árvores, viu? Eles vão começar a receber iluminação. Então, olha, você partiu daqui, veio para cá, veio para cá e agora vai chegar aqui. Então, são essas variações aí. Com o pincel leque, para quem for usar o pincel leque, pode vir nessa daqui. Pega com um lado só do pincel, tá? Vamos fazer uma bem aqui, ó. Que cabe um árvore bem aqui, ó. Ó, vai batendo o pincel. Para lá e para cá. E aí vai criando o efeito da folhagem. Com essa mesma cor, vamos fazer mais árvores aí. Fazer uma aqui assim, ali atrás. Do mesmo jeito. Vai fazendo para lá e para cá. Para lá e para cá. À medida que vai descendo, ela vai ficando mais larga. Chegar aqui. Beleza. Tem mais algum lugar que cabe mais alguma árvore dessa? Acho que aqui cabe sim mais uma. Vou fazer até mais alta aqui. Pessoal, isso aqui é uma pintura bem simples, viu? Não estou me preocupando com detalhes. Então, ó. Aí agora eu posso pegar o pincel ali. Pincel de maquiagem. E aqui na parte inferior. Manchar um pouquinho aqui, ó. Toma cuidado porque a tinta vai borrar um pouquinho quando você fizer isso. Tá bom? Mas isso você pode manchar um pouco na parte inferior. Tá bom? Próxima parte. Cor de sombra da próxima parte. Essa cor aqui. Então vamos limpar aqui o pincel leque. Se você estiver usando o pincel leque. Ou o pincel que você estiver usando aí. Tá? E agora vamos fazer a outra árvore aqui. Essa aqui já é bem grandona aqui, ó. Vou dar as pinceladas aqui com mais calma, com mais precisão. Fazer um lado e depois o outro. Opa, tô mudando de cor aqui sem querer. É essa cor aqui. E aí? E aí? Olha o tanto que ela já ficou mais próxima. Fazer um aqui também. Como eu tinha falado pra vocês, pessoal, também dá pra fazer com o pincel chato número 4, tá? Algumas pessoas até preferem, inclusive. Eu, quando eu vou fazer árvores, eu uso bastante esse pincel. Porque olha só. Ele tem muito mais precisão do que os outros. Olha só pra vocês verem. Olha só pra vocês verem. Colocar ele bem mais precisão. Inclusive, olha só. Eu consigo vir aqui por cima desse tespinheiro que eu fiz e colocar ele bem mais preciso. Olha só. A tinta que tá no fundo, ela se mescla com essa aqui que tá na frente e dá uma clareada nela. Esse efeito aí também é um efeito que se você suba a Israel a seu favor, fica bem interessante. E aí? E aí? E aí? Mais uma vez com o pincel de maquiagem. Vem nessas cores mais claras aqui. Se tiver difícil pra pegar, pode raspar aí com a espátula que fica melhor, que você consegue carregar mais tinta. E aí? E aí você vai devagar com esse pincel macio, dando a clareada e na parte inferior dessas árvores e manchando um pouquinho. Aqui é aquele negócio, como eu falei pra vocês, acaba manchando mesmo, tá? Não tem jeito isso aqui. A não ser que você faça em camadas esperando secar, vai manchar um pouco. Vou pegar mais um pouquinho aqui dessa cor do branco, né? Com essa daqui pra virar de novo essa cor que eu tinha aqui de neve. Vou aplicar um pouco lá de cá também. Cor de neve não, cor de neblina. Agora eu vou pegar um pouco de branco puro aqui, porque ele vai se misturar com essa cor, né? Não vai ficar um branco puro, mas vai dar um efeito aqui bem legal na neblina. Pinceladas arredondadas. O efeito tá ficando bem legal, galera. Vou pegar mais um pouquinho aqui do branco. Faz essas pinceladas arredondadas aí com o pincel macio, deixando mais claro aqui embaixo. Isso aqui ajuda muito no efeito geral aí. Agora, com o pincel chato número 4, vamos jogar um pouquinho do brilho aí. Ó, vamos jogar um pouquinho de folhas. E vamos deixar a tinta perdendo a força aqui. Perdendo a força, perdendo a força. Até desaparecer, desapareceu. Beleza. Agora vamos começar a fazer os verdes aí. Bom, pra essa parte aqui, eu vou pegar um pouco desse cinza mesmo das árvores. Um pouco de amarelo de cádmio. Um pouquinho de azul ultramar. Um pouco de branco. E vou com o pincel chato, só vou lavar ele primeiro. Pincel chato número 4, pode ser ele. Ou o pincel que você estiver usando aí pra fazer as folhas. E vamos até aqui por cima, iluminando um pouquinho dessas folhas. Só jogar um pouquinho de tinta aqui por cima, viu? Vale ressaltar, pessoal, que aqui eu não estou buscando um efeito realista, tá? Se fosse pra buscar um efeito realista, a primeira coisa que eu ia fazer era trabalhar essa pintura em camadas. Não é o caso aqui, tá? Uma pintura, vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Uma árvore feita de um formato realista. Uma árvore, pode ser algumas árvores como essas aqui dessa tela. Isso aí já é buscando um efeito mais realista. Então é diferente o processo. Aí, estando ciente disso, aqui a gente não está buscando esse efeito. Bom, jogo um pouquinho do verde aqui, nessas folhas. Beleza, muito bem. Agora, chegou a hora da gente fazer a parte mais próxima aqui. Então vamos lá. Agora sim que a gente vai trabalhar com mais cores aqui. A cadê? Então, a gente estava fazendo o fundo meio cinza e pronto. Vamos pegar aqui o pincel número 18, o pincel que a gente está usando pra preencher e a maioria da tela. Lava ele bem, porque ele está sujo com cores mais claras. Agora a gente vai entrar com o preto cromático, de fato. Vamos lá, preto cromático. Primeiro preenche, depois você vai fazer o contorno. Agora não, primeiro você vai só preencher. Primeiro preenche. Então, vamos lá. aqui vai misturar um pouquinho é normal isso daí mistura mesmo agora vamos trabalhar com o pincel mais fino pode ser o pincel chato número 4 agora a gente vai fazer todas as folhinhas aqui do primeiro plano todos os pinheiros a tinta preto cromático ele não tem tanta cobertura quanto o preto normal ele vai ficar um pouco mais claro quando misturar aqui com a cor do fundo não tem problema nessa tela tem tela que isso aí vai ser um problema tem tela que não vai ser isso aqui não é um problema nessa tela então pode fazer tranquilamente aí que vai dar certo eu faço as folhas aqui para separar melhor uma da outra as folhas iluminadas aqui já vale entrar com verde escuro viu galera então como é que vai ser isso azul, ultramar um pouquinho de amarelo de cádmio um pouquinho de laranja de cádmio mais um pouquinho de laranja um pouquinho de amarelo mais um pouquinho de azul ultramar aí virou um verde escuro pode misturar ele com o preto cromático tá bom aí para vocês verem já fica legal o efeito já com as folhas verdes bem legal vou tirar isso aí para isso daqui carregar bem aqui o pincel de tinta na ponta desse daqui também eu vou entrar mais com esse verde é um verde escuro tá isso aqui pode ser o verde veci para quem tem o verde veci ou veci como alguns de vocês podem chamar sem dúvidas o verde aí está ajudando bastante vou até passar um pouco desse verde aqui por cima não 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 an ar Bom, o efeito da neblina ali por trás já está bem mais evidente agora, né? Que a gente já fez esse tanto aí. Só para finalizar, vamos fazer o efeito aí da folhagem agora com mais luz, mais detalhado. Então vamos pegar aqui amarelo de cádmio, com um pouquinho desse verde aqui. Vamos pegar também um pouco de amarelo de cádmio com um pouco dessa cor e laranja, para ter a variação aí dos verdes. Inicial chato número 4, limpo. Vamos limpar ele. Vamos lá em tinta para cima, tinta só de um lado. Vou pegar essa daqui que tem mais laranja. Vamos na parte superior desses galhinhos aí. Vamos iluminar eles. Inclusive entrando aqui para baixo. Aqui no pincel de leve. Vou fazer isso em outro aqui também, pode ser nesse aqui de trás. Aqui no da frente eu vou entrar com... Com essa cor aqui. Vou pegar um pouco mais de amarelo de cádmio. Esse daqui, ó. Que aí dá uma iluminada bem legal nele, hein? E aí Eu vou pegar um pouco mais de 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 um pouco fazendo o fundo aqui também com essa luz verde essa luz amarelada e pronto uma pintura bem simples feita de ala prima a gente conseguiu fazer um efeito de neblina por trás os pinheiros como eu falei pra vocês no início desse vídeo tem outras formas de fazer esse efeito até melhores que é feito em camadas que é a forma que eu costumo ensinar dentro dos cursos de pintura mas isso aqui é uma forma bem simples e rápida que você pode usar nos seus trabalhos se a gente fosse fazer isso aqui em camadas eu iria fazer, por exemplo, o céu e as primeiras árvores ali de trás depois que estivesse seco eu vinha esfumando ou esfumaçando com o pincel aqui de maquiagem ou outro pincel macio faria a próxima sequência de árvores esperaria secar iria trazer de novo esfumando e faria por último essa última fileira aqui de árvores com a tinta acrílica você consegue fazer isso tudo no mesmo dia também porque a tinta acrílica seca ali em questão de alguns minutos então você pode fazer aqui um pouquinho, espera secar joga neblina faz mais um pouquinho, espera secar, joga neblina faz mais um pouquinho, espera secar, joga neblina então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado desse simples tutorial e... ah, quero falar uma coisa pra vocês, tá bom? você que quer aprender a pintar ou quer evoluir na pintura precisa conhecer os meus cursos de pintura são diversos cursos com diversos preços valores diferentes e conteúdo diferente, tá bom? tem cursos completíssimos que vão te ensinar do zero tudo o que você precisa sobre desenho, cor, montar composição enfim, tem cursos mais direto a prática, né? prática de pintura ali passo a passo várias pinturas passo a passo tem cursos focados em paisagens tem diversos cursos realmente, tá bom? hoje aí já contam com mais de 4.100 alunos em 19 países diferentes e se você quiser aprender a pintar comigo clica nos links que eu vou deixar aqui embaixo pra você conhecer esses cursos pode ir lá clicar sem compromisso nenhum dá uma olhada lá no conteúdo no que tem em cada curso se você tiver dúvidas dentro dos sites tem nosso WhatsApp de suporte você pode tirar todas as suas dúvidas e se você por algum motivo não ficar satisfeito com o conteúdo todos os cursos tem prazo de garantia onde você pode pedir o reembolso de 100% do seu dinheiro então você não corre risco nenhum se você quiser conhecer meus cursos o link tá aqui embaixo pessoal eu vou ficando por aqui, tá? agradeço vocês aí que assistiram esse vídeo até aqui se você ainda não é inscrito não esqueça de se inscrever aqui no canal isso me ajuda muito deixa a sua curtida deixa um comentário aqui pra gente e eu encontro vocês no próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 E aí